Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa onde nós vamos falar sobre liderança, gestão, o olhar do amanhã. E o nosso entrevistado é uma figura que tem uma larga trajetória e muita experiência nessa área corporativa. Ele já foi eleito um dos oito gurus de RH do mundo, foi eleito uma das lideranças do amanhã pelo Fórum Econômico Mundial de Davo, na Suíça. E hoje nós vamos bater esse papo para levar experiências e novidades para o seu negócio e para a sua empresa. Líder S.A. O Olhar do Amanhã tem o privilégio de receber hoje César Souza, presidente do Grupo Empreenda. César, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Opa, Ricardo, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você e com os ouvintes do SBT Interior. César, como o nosso programa chama-se Líder S.A., a primeira pergunta que nós sempre fazemos é sobre liderança. Mas no teu caso, você escreveu um livro, um best-seller, que chama-se Seja o Líder que o Momento Exige. Então eu queria que, um pouco além de liderança, você contasse para a gente qual é o líder que o Momento Exige. Olha, o Momento está a exigir um líder muito diferente daquele tipo de líder que era o líder do passado. Eu diria que a história contemporânea vai acabar sendo dividida entre ACV e DCV, ou seja, antes do coronavírus e depois do coronavírus. E realmente, até eu sempre digo que o século XXI, na realidade, começou agora, em novembro de 1919. Assim como o século XX tinha começado em 1918, em junho de 1918, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o século não termina exatamente no número exato. Não foi em 1900, nem foi no ano de 2000. Começou em 2019. E essa mudança que o coronavírus acelerou, que o coronavírus também não veio sozinho, ele acelerou um conjunto de mudanças que já estavam em curso, ele precipitou tudo na forma de uma tempestade muito forte, está exigindo um tipo de líder muito diferente. Infelizmente, eu vejo ainda alguns líderes apegados ao passado, alguns líderes querendo dirigir suas empresas, ou suas famílias, ou suas comunidades, olhando pelo espelho e retrovisor, ou se lamentando sobre o que está acontecendo no presente, e não estão fazendo aquilo que é o subtítulo aqui do programa Líder S.A., que é o olhar do amanhã. Então, o que os líderes precisam, em primeiro lugar, é olhar para o futuro, olhar para o amanhã, é pensar na ponte que eles precisam construir para eles, suas equipes, ou família, ou comunidade, atravessarem e chegarem ao outro lado do rio. Então, a primeira característica é essa. Infelizmente, os líderes estão cheios de ideias, dogmas, verdades, para uma realidade que já não existe mais. A realidade está mudando de uma forma muito forte. Falam no novo normal, eu sempre digo que vai ser um novo anormal, não vai ser um novo normal, porque as coisas não vão voltar a ser como eram no passado. As circunstâncias estão mudando de uma forma dramática, não só pelo coronavírus, mas pela tecnologia, por mudanças de valores, por uma nova geração que está assumindo posições de comando dentro das organizações. Uma série de circunstâncias novas acontecendo, e tudo isso está exigindo um tipo de líder muito diferente, muito diferente daquele líder que tinha sucesso, eu diria, até o ano passado. César, você é consultor de grandes lideranças, atua diretamente com presidentes de empresas, CEOs, alta diretoria. O que você, além dessa tua percepção de que é necessário esse novo movimento, o que você gostaria de dizer, também para o pequeno empresário, para o médio empresário, aquilo que precisa ser feito para que ele consiga se movimentar de uma forma mais efetiva num momento tão complicado como esse? Olha, Ricardo, eu acho que uma série de coisas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, assim, não é momento de se esconder. Não é momento de entrar em situação de paranoia, de dificuldade, de jogar a toalha, se esconder, passar a responsabilidade para os outros, nem ficar tentando acusar os outros ou as circunstâncias pelo que a gente está vivendo. O empreendedor, por exemplo, nós estamos vivendo todos uma dificuldade que é o distanciamento geográfico dos nossos clientes. Então, acho que um grande desafio é não deixar que a distância geográfica acabe virando uma distância emocional da relação nossa com os nossos clientes. Mais do que nunca, nós temos que estar juntos, nós temos que estar próximos, apesar de estarmos longe fisicamente. Não tem aquele negócio de longe dos olhos, longe do coração? Não, longe dos olhos, perto do coração. Nós temos que estar mais perto do que nunca do coração dos nossos clientes, interagir, buscar, usar todos os mecanismos tecnológicos disponíveis, como a gente está fazendo aqui agora numa entrevista gravada, mas usar todos os sistemas, as plataformas disponíveis, o WhatsApp, e-mail, fone call. Ou seja, nós temos que estar juntos dos nossos clientes, procurando saber o que é que os clientes necessitam. Não é necessariamente vender alguma coisa nesse momento. Às vezes, vender é não vender. Veja só o que eu estou dizendo. Às vezes, uma boa forma de vender é não necessariamente vender. Mas é você chegar junto do cliente e procurar entender quais são suas necessidades, quais são suas dores, o que é que o cliente está precisando. Se você tiver um produto, é um serviço fantástico, mas se você não tiver, oriente o seu cliente. Como é que ele pode buscar aquele produto, aquele serviço para atender a sua necessidade? Quer dizer, é um momento de solidariedade. Você estar junto do cliente, de mostrar-se realmente solidário, de mostrar que você quer estar, está empatizando e está com grande grau de proximidade com esse cliente, está querendo ajudá-lo a solucionar as suas necessidades. Então, esse é um fato. O outro é longe também das pessoas. Então, muita gente está em home office. Não é fácil liderar em home office. Não é fácil liderar por controle remoto. Ou seja, não deixe que a distância geográfica o afaste nem dos parentes, nem dos seus liderados, nem dos seus clientes, nem dos seus fornecedores e prestadores de serviços, nem dos seus parceiros. Esse é o momento de investir muito mais energia, tempo e de procurar essa proximidade, de entender a necessidade do outro. Essa é a essência daquele conceito que eu criei chamado clientividade, que é o sentido de procurar atender as expectativas do outro e entender o que é que o outro realmente necessita e valoriza e procurar ser um provedor de soluções integradas para as necessidades do outro. Esse conceito, inclusive, de clientividade virou um outro best-seller, né, César? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse conceito, como ele se aplica na prática e como ele pode ser adaptado para esse momento um pouco mais turbulento que a gente está vivenciando, né? Esse livro foi escrito três anos atrás, chamava-se Clientividade. Hoje até está saindo, daqui a pouco, uma nova edição, que toda a primeira e a segunda edição foram esgotadas. Está saindo com um novo capítulo, chamado Clientividade na Era Digital. Então já é um fato novo que está acontecendo. E eu estou tendo a felicidade de ter, como a pessoa que escreveu o prefácio dessa nova edição que vai sair é a Luísa Helena Trajano, que esteve, inclusive, no programa Como Você, me parece que foi a primeira entrevistada, foi a que inaugurou o programa. Fiquei muito feliz quando eu vi aquela belíssima entrevista dela. Quem não assistiu ainda, eu diria, procure o link e assista a entrevista, porque é uma aula muito grande que a Luísa Helena dá. Então ela me deu o privilégio de escrever o prefácio desse novo livro. A Clientividade, Ricardo, surgiu assim, quando, dentro do meu tempo de executivo, um desconforto muito grande que eu tinha, que eu não encontrava uma palavra para simbolizar aquilo que é o que mais interessa na vida de uma empresa, que é a relação com o cliente. Então eu encontrava palavras assim, produtividade. Todo mundo já ouviu falar em produtividade. Produtividade vem de onde? Produto, produtividade. Ou seja, as pessoas que têm foco no produto, quando falam em produtividade. Competitividade era outro. Competitividade vem de onde? Foco no competidor, no concorrente. Ou seja, quem fica olhando para o concorrente, quem tem foco no produto, e eu pensava assim, mas meu Deus, a coisa mais importante na vida de uma empresa são os clientes. É a razão de ser de qualquer negócio. É o início, o meio e o fim de qualquer empresa. Qual é a palavra em português para simbolizar isso? Tem produtividade, tem competitividade, não tem a palavra. A mais próxima é marketing, que não é em português. Então um dia, num lampejo, me surgiu essa palavra clientividade. Porque no fundo a essência da clientividade é colocar o cliente no centro do seu processo decisório, no centro do seu modelo mental, no centro do seu coração. É fazer com que as empresas se voltem para os seus clientes, para as necessidades, para as expectativas, para aquilo que o cliente de fato valoriza. Então essa é a essência da palavra clientividade. Eu tenho estado muito feliz ajudando. E nesse momento digital, a clientividade agora já é digital. Ela não pode ser a clientividade de barriga no balcão, por exemplo, se é num varejo. Porque muita coisa do que era a barriga do balcão passou a ser e-commerce, passou a ser delivery. Mas você tem que fazer aquela que eu estou chamando, uma clientividade digital. Que ela é física e digital ao mesmo tempo. Ela é presencial e digital ao mesmo tempo. E eu tenho insistido que o mundo não será digital, como muita gente fala. Eu acho que o mundo será um mundo híbrido. Uma das consequências da pandemia será um modelo de convergência, um modelo híbrido entre o presencial e o digital. Eu estou apelidando isso do mundo digital. Eu mesmo que sou um palestrante, faço muitas palestras. Será que eu vou voltar a fazer todas aquelas palestras presenciais como eu fazia no passado? Às vezes pego um avião, duas horas de voo, três horas de carro para chegar no local e fazer uma palestra para um grupo limitado de pessoas. 150 pessoas, 200, 300 pessoas dentro de uma empresa. Será que eu vou voltar a fazer isso? Ou será que nós vamos continuar usando essa tecnologia e nós vamos poder atingir, em vez de 250 pessoas, nós vamos poder atingir 2 mil pessoas? Como recentemente eu fiz para a força de vendas de uma empresa, falei com 717 membros da força de vendas dessa empresa. E se eu nem pensar, essa empresa jamais ia chegar e trazer, botar 717 pessoas dentro de um hotel para assistir uma palestra. Mas aí eu pude atingir uma capilaridade muito maior. A gente que estava lá no Acre, Porto Alegre, Caxias do Sul, aí em Curitiba, no interior de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, Itú, etc. Então, esse novo mundo tecnológico está trazendo um manancel de oportunidades fantástico. E eu acho que o mundo vai ser muito diferente. Por isso que eu disse, o mundo não vai ser normal. Não vai ser um novo normal. Vai ser um mundo anormal. Vai ser um mundo híbrido. Vai ser um mundo de convergência. Vai ser um mundo do somatório dos máximos. Eu sou otimista nesse sentido. Vai ser um mundo em que a gente vai pegar os pontos fortes de um modelo e do outro e vai juntar e fazer o máximo. E fazer um ponto de sinergia. Então, será um mundo fígital. A clientividade, o relacionamento com o cliente será fígital, com alunos, com pacientes, com todo, praticamente, o ecossistema de uma pessoa. Vai ser um mundo de convergência. Um mundo que eu espero muito melhor do que o mundo antes da pandemia. É, uma coisa interessante que você até citou a Luísa, sobre a gestão do Frederico, a liderança da Luísa. O próprio Magazine Luiza é um exemplo disso, né, César? De unir o físico com o digital. Quer dizer, expandiu muito a plataforma do ponto de vista de marketplace e não deixaram de abrir novas lojas, né? César, eu queria... Olha, a Luísa conseguiu aquilo que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem. Não é no Brasil, não. Quando eu digo a Luísa, é Magalu. É toda a estrutura do Magalu. Claro. Construir um negócio fantástico que é o seguinte. É um e-commerce humanizado. Entende? É um e-commerce humanizado. Porque você tem alguns e-commerces aí que você fala com a máquina, tudo automático, não tem humanização nenhuma na relação. Eles conseguiram uma convergência extraordinária que é esse e-commerce humano. Sabe usar o melhor da tecnologia com o melhor do relacionamento humano. E eu acho que por isso que estão tendo o grau de sucesso que estão tendo. Então o mundo será um mundo, será o mundo da convergência. Você é um dos idealizadores do movimento Vamos Virar o Jogo. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente o que é esse movimento. Aqui na nossa tela também está passando o site para as pessoas que quiserem conhecer melhor. Mas eu quero que você explique pra gente como surgiu essa iniciativa, como ela vem se desdobrando e quais são as práticas que estão lá disponíveis para as pessoas que participam desse movimento poderem compartilhar nas suas empresas. Olha, ótimo você ter feito essa pergunta porque é muito oportuna. Hoje de manhã, por extrema coincidência, nós acabamos de liberar, a equipe de gestão do movimento acabou de liberar dentro do nosso site aí do movimento vamosiraujogo.org.br liberou 156 cases de melhores práticas que nós coletamos ao longo desses últimos três meses. Nós fundamos esse movimento mais ou menos no meio de abril. Pra lhe ser sincero, eu fui um dos primeiros idealizadores, depois com outras pessoas, nós nos associamos e demos corpo a esse movimento, como é o caso do Vitório Danese, como é o caso do Alexandro Barsi. Hoje nós temos o Eduardo Marchiori, que é o presidente da Mércia. Nós temos o Tiago Alves, que é o presidente da Relos. Ou seja, um grupo também com meus sócios, o Milton Camargo e a Cris Patti. Nós começamos a trabalhar nisso. E o primeiro insight que surgiu foi assim, fruto de um desconforto que eu via muita gente se lamentando do presente, ou com nostalgia do passado. Quer dizer, só como era bom 2019 e agora está cheio de problemas, aquele muro de lamentações tremendo. E eu sempre acreditei o seguinte, a gente tem que olhar pra frente, até que eu ouvi, o olhar do amanhã, como você coloca muito bem, até que eu ouvi do Vitório Danese, que eu pedi ainda sempre, essa é uma frase que pra mim foi importante. Ele falou assim, a vida pós-Covid. Nós estávamos num grupo de investidores, de startups que nós participamos, e ele estava encorajando os outros a continuar na luta, a vida pós-Covid. Aquela frase pra mim foi emblemática. E daí foi a faísca que acendeu toda uma, iluminou, vamos dizer assim, um pensamento. E esse pensamento meu foi vamos criar um movimento, vamos criar um movimento solidário em que empresas possam trocar experiências, trocar as suas melhores práticas. E aí o Alexandre Barsi mergulhou de cabeça nisso, deu uma força tremenda, deu um encorajamento, começou a contribuir com as ideias dele e botou de pé um portal, que é o que vocês podem acessar aí. Então nós temos assim, eu lhe digo assim, nos meus melhores sonhos, eu não imaginava que passasse de 100 empresas que aderissem. Um zero zero, 100 empresas. Só que eu tinha 100 empresas cinco dias depois. Depois cresceu pra 200, nós temos hoje quase 800 empresas, nós estamos indo rumo a mil empresas. Em breve nós devemos estar com mil empresas. Empresas enormes do Brasil inteiro, empresas multinacionais, empresas familiares, empresas médias, empresas pequenas, empresas de uma pessoa só. E já tem assim, empresas internacionais, tem empresas nos Estados Unidos, em Portugal, em Angola, na Espanha, na Suíça, na Itália, ou seja, empresas que acabaram entrando no movimento. Por quê? Porque estão olhando pra um manancial de troca de informações e de melhores práticas muito interessantes. ontem eu estava fazendo uma conferência chamada Cimeira Lusófona. Cimeira é um portuguesamento da palavra Summit, o Summit para os nove países de língua portuguesa. São todos Portugal, a gente conhece Portugal, Angola, Moçambique, Brasil, etc., mas tem também Timor-Leste, tem a Guiné Equatorial, a Guiné-Bissau, tem São Tomé e Príncipe, ou seja, todo esse conjunto de países, de nove países do mundo lusófono. E eu estava encorajando eles exatamente isso. Aproveitem, talvez você esteja em São Tomé e Príncipe, ou você no Timor-Leste, não tenha oportunidade de entender como é que as empresas brasileiras funcionam. Você entra lá no site, você vai ver 156 exemplos de sucesso, de como é que elas lidaram com a pandemia, como é que elas estão superando o presente, como é que elas estão construindo o futuro e indo em direção realmente ao amanhã. Então, aproveitem o máximo. É isso o convite que eu quero fazer aqui também para os seus telespectadores aqui do SBT Interior. todo mundo que está aqui no interior de São Paulo, você tem a oportunidade de se beneficiar de um conjunto enorme de casos de sucesso, de histórias notáveis que várias empresas têm implementado para superar as dificuldades e ir em direção ao futuro. Então, o convite está feito. www.vamosvirarojogo.org.br Entre lá, se inscreva, custo zero. Um dos princípios do movimento Vamos Virar o Jogo é que não se fale em dinheiro lá, não tem investimento, não tem cifrão, não tem nada. Ali entra a solidariedade, a vontade de compartilhar práticas e vontade de aprender, vontade de interagir, fazer networking e quem sabe soluções começam a surgir a partir daí. César, você comentou a respeito dos nossos telespectadores aqui do SBT Interior e eu acho interessante até compartilhar contigo que nas redes sociais nós temos um público muito grande de outros países de língua portuguesa, inclusive, os próprios portugueses são um dos principais, do maior número de acessos que nós temos nas nossas redes sociais. E dentro disso que você colocou, me parece que hoje compartilhar conhecimento, como é esse teu projeto, vale muito mais do que reter o conhecimento, inclusive para competir melhor. Faz sentido isso que eu estou falando, César? Total sentido, Ricardo. É uma excelente percepção essa, eu também acredito nisso. Chegou a hora de nós mudarmos uma percepção antiga que nós tínhamos, um conceito antigo, um dogma, que era assim, cada indivíduo era como se fosse um depositário de conhecimentos, como se fosse um depósito, que a gente fosse lá, ler um livro, guarda para si, ver um filme, guarda para si, ter uma boa prática na empresa, guarda para si, as boas experiências, guarda para si, como se nós fôssemos uma biblioteca de conhecimento. Esse é um modelo ultrapassado, porque hoje o conhecimento não precisa estar dentro de uma pessoa, o conhecimento está diluído, está disperso. O grande conhecedor hoje é quem consegue unir e capturar conhecimento que está em vários lugares e transformar aquilo em uma coisa útil. É assim que você transforma conhecimento em valor, quando você sabe capturar. Então, para mim, o mais importante não é o que eu sei, para mim, o mais importante é eu saber quem sabe o que eu preciso saber. Então, eu vou atrás. Pode ser que esteja um cara na Nova Zelândia, pode ser que esteja um na Finlândia, um em Portugal, um no Timor-Leste, um em Ribeirão Preto, um na Bahia, e eu vou saber conectar isso, ou eu vou acessar todas as fontes de informação disponíveis para eu ter o conhecimento e disponibilizar o conhecimento. Hoje, o líder vencedor não é aquele que retém o conhecimento, não é quem sabe tudo. O líder vencedor, ao contrário, é aquele que sabe disseminar o conhecimento, é aquele que inspira os outros através da disseminação do conhecimento. Eu acho que isso é uma mudança bastante importante e esse egoísmo, também eu espero que a pandemia esteja fazendo com que ele decresça um pouco. E eu notei isso, quando eu vi 700 e tantas empresas e elas começaram a compartilhar gratuitamente as suas melhores práticas, e como eu disse antes, a gente chega a ter 156 cases agora, daqui a pouco teremos 200 ou 300 cases de sucesso, sem exigir direitos autorais, sem muita coisa de isso é que segrediam, não pode, não sei o que lá, mas as pessoas espontaneamente colocam aquilo que estão fazendo para que os outros possam utilizar também. Eu acho que esse é o grande líder cada vez mais do futuro, é o líder compartilhador e não o líder que é apenas um depositário de conhecimento, é aquele que sabe compartilhar o conhecimento. Sensacional. César, infelizmente a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo e eu sempre faço uma pergunta para os nossos entrevistados, que são grandes lideranças brasileiras e tem sempre um trânsito muito grande dentro dessas lideranças, para César Souza, qual é o Brasil que dá certo? Olha, o Brasil que dá certo para mim é o Brasil plural, é o Brasil multifacetado, é o Brasil do varejo, que é um Brasil riquíssimo, porque nós temos 200 milhões de habitantes e de consumidores, é o Brasil do agro, é um sucesso enorme, interior do Paraná, Goiás, Mato Grosso, interior de São Paulo, onde o agro é pujante, é quem sustentou a nossa economia nesses últimos anos de problemas que nós tivemos em outras áreas, é o Brasil dos serviços profissionais, grandes empresas profissionais aqui que fazem trabalhos fantásticos, até filiais de multinacionais, mas que aqui no Brasil se destacam, é o Brasil da indústria, como você tem o caso, por exemplo, da Embraer, que é um ícone extraordinário de capacidade industrial e de exportação, é o Brasil da Klabin, que fabrica caixas de papelão a custos chineses com um grau de eficiência extraordinário, é o Brasil da tecnologia, enorme número de empresas de tecnologia dando certo, bombando, o Brasil, acredito muito, será um país que saberá tirar proveito dessa força tecnológica, é o Brasil das startups, o Brasil da medicina, da telemedicina, o Brasil da ciência, o Brasil da cultura, da música, o Brasil empreendedor, então você me perguntou qual é o Brasil que dá certo, é o Brasil plural, é o Brasil multifacetado, é o Brasil empreendedor, e veja quantas coisas e áreas você tem aqui, então se você olhar do ponto de vista econômico, a grande vantagem que nós temos é um enorme portfólio, nós não somos um país que só tem uma ou duas áreas da economia funcionando, não, nós temos dezenas de áreas da economia, nós temos uma economia muito diversificada, e isso é uma riqueza extraordinária, que quando um entra em crise a outra se sobrepõe, então esse é o que eu acho, é o Brasil social, que é o Brasil da diversidade, uma das grandes riquezas que nós temos é a diversidade, é a diversidade de raça, é de religião, de sexo, é a diversidade de tudo, a diversidade de modos de pensar, a criatividade inerente ao brasileiro, só que nós temos que deixar de ser um país criativo e passar a ser um país mais inovador, tem uma grande diferença de ser criativo e ser inovador, inovador transforma ideias criativas em valor, e isso que a gente tem que dar certo, o Brasil que não dá certo, infelizmente, é o Brasil da política, é política com P minúsculo, é o Brasil da polarização, é outro P minúsculo aí, o Brasil do radicalismo, que fica, um está certo, o outro está errado, não existe mais isso, a gente tem que parar com essa, o mundo não é preto ou branco, o mundo é multifacetado, tem um contínuo sempre entre extremos de pensamento e de ideias e tem que buscar sempre, a minha palavra-chave chama-se convergência, acho que o líder do futuro, o líder do amanhã, o olhar do amanhã, como você coloca aqui, é aquele líder que saberá buscar convergência entre pontos e saberá extrair daí a curva dos máximos de ideias entre pessoas, de ideias às vezes até antagônicas, mas sabe buscar aquilo que é de melhor em cada ponto de vista e construir uma solução diferente e inovador. Então, o Brasil que dá certo é o Brasil plural, é o Brasil multifacetado, é o Brasil empreendedor, é o Brasil cultural, é o Brasil inovador, que eu espero que a gente passemos a ser um país de campeões, um país de inovadores, não apenas um país de ideias criativas. Um Brasil que anda sempre em frente. César Souza, muito obrigado em nome do SBT por esse bate-papo, foi muito enriquecedor para todos nós e já fico convite para futuramente fazer mais uma entrevista e mais um bate-papo tão agradável. É um prazer e uma honra para mim. Muito obrigado, sucesso e parabéns por esse belíssimo programa, que está trazendo realmente ideias e pessoas diferentes, contribuindo para um novo pensar e um novo olhar sobre esse futuro, sobre que ponte a gente tem que construir para chegarmos ao outro lado do Rio. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti